E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu floco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, porque hoje eu vou fazer aqui o primeiro rolê Vou mostrar pra vocês também a nova moto aqui do canal Quem tá me acompanhando, tá ligado que eu acabei de comprar aqui, mano, essa Fã 160, mano Eu comprei ela vestido de mendigo e mano, que moto bonita, que moto sensacional, sério mesmo, mano Olha isso aqui, véi, eu comprei essa moto pra dar de presente pra um de vocês Porque eu vou sortear ela lá no meu Instagram Falando nisso, se você não me segue no Instagram, é esse daqui Vai lá, porque já já vai sair a foto oficial com a fanzeira aqui E ela pode ser sua, pra participar é de graça, não paga nada Então convido você aí no meu Instagram, porque essa moto aqui eu comprei especialmente Pra alguém que tá aqui do outro lado assistindo esse vídeo Gente, no primeiro rolê com ela, eu preciso aqui basicamente já abastecer, né Porque, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o painel dela é bem bonito Eu acredito que vários de vocês aí já viram essa moto na internet Mas tem um pessoal aí que não Mas ó, o painelzinho dela, que bonito, né, mano É tipo o painel da Today, né, sem mancada Só que tem um detalhe, ó, a gasolina A gasolina tá no toco, tá ligado? Tá no toco E eu vou dar uma ligadinha aqui, ó, pra vocês ouvirem o ronco dela, ó Olha, mano, o motor dela tá filé, tá ligado? Escapinha original e tal Eu pretendo fazer algumas modificações nela Enquanto a foto estiver rolando lá no meu Instagram O que vocês acham que eu devo fazer aqui, ó Bololololololó, que bololô, hein, mano Bololô mesmo, véio Que da hora E ó, essa daqui é uma fã 2020, né Vocês estão vendo aqui, mano, que ela já vem aqui com aquelas rodas igual que tem na Titan Ó, a rodinha aqui, ó, bem bonita, mano A roda top demais Mas eu tô pensando em pintar essa roda aqui, né? Pintar ela de alguma cor. Ela tem freio a disco. Freio a disco, ó. Novinho, mano. Novinho. Todos os detalhes aqui em vermelho, né? Exceto essa parte aqui. Eu pensei em pegar uma na cor preta. Mas eu achei que a vermelha, mano, acaba sendo uma cor, assim, que destaca mais. Que chama bastante atenção. Essa moto aqui é uma moto muito econômica. E com certeza vai ser um ótimo presente que eu arrumei pra vocês. Vamos ver quantos que fica pra encher o tanque dela. Já vou levar ela lá no posto de gasolina pra encher. Tava olhando mais detalhes dela aqui, ó. Cês podem ver que, mano, o pneu mesmo dela tá novinho, tá ligado? O da frente também, ó. Tá novinho. O tanque não tem nenhum risco, mano. A moto é zera, galera. A moto é zera, mano. Olha isso. Zerada. Zerada mesmo. De repente, mano, dá até pra ensinar esses meninos loucos aqui. Dá uma volta, né? Não sei, só que... Pro menos elas caírem, né, mano? Eu não tenho medo. Consegue? Hã? Você tem? Eu sei andar, só que você precisa andar. Eu tenho medo. Por quê? Eu tenho medo. Ah, mas daí você vai matar eu junto, senão? Sabe andar mesmo, será? Uhum. Duvido. Eu sei, eu sei. Você tem carteira de moto? Uhum. Sério? Uhum. É nada. Mentira! Tá dando golpe? Eu tô mentindo. Ai, Jesus, amada. Mentirosa. Eu não tenho carteira não, mas eu tenho, né? Não sei, mas eu acho que dá pra nós arriscar. Galera, comentei. Cês acham que eu devo correr esse risco de vida aqui? Na Ronecaji? Ensinar a Maria andar, né? Acho que a Maria... A Maria acho que é bolé, não é? Diz que é, né? Diz que é. Diz que é. Eu só preciso, eu já vou avisando. Sério, você confiaria? Não, mas tá doido, mó bonitinha a moto. Tá zerada, né, mano? Dá uma Mad Max, não posso treinar, velho. É, Mad Max. Lógico. É, Mad Max. A Mad Max pode bater no muro, cair na piscina, pegar fogo sem querer, sair correndo, pega o extintor. Tem que deixar eu dar uma volta com ela, não dá uma vez. Não, depois eu deixo você dar uma volta, é. Ele tem moto, ele sabe andar. Agora o Cês eu nunca vi andar, não sei. Eu sei andar. Sabe? Estou falando isso aí. Então tá, ó. Carteira de trabalho aqui, ó. O povo aqui. Maria tá atrás do emprego. Eu tô pagando minhas contas. Você tá pagando suas contas. Você tá mostrando aí, ó, os dados pessoais aí, ó. Você tá com o nome sujo? Tô. Que golpista fraca. Mentira, tá sujo não. Não? Não. É, será? Eu limpei ele hoje. Ah, então tá, menos mal, né? O importante é o progresso, né, Maria? Você tava sujo, não tá mais, né? Não tá mais. É isso aí. Bom, vou fazer o seguinte. Vamos lá no posto. Vamos ver quantos que fica pra encher o tanque da flanzeira. E de lá, a gente dá uma volta pra testar aqui a força dessa moto. Vamos ver o que que eu vou achar dela pra passar aqui pra vocês, beleza? Vamos ver quantos que fica pra encher. Tá, estacionar aqui, ó. Colocar o pezinho. Opa! Enche pra mim na gasolina? Tomou? Pode ser. Ó, tem uma telinha ali. Filé. Vamos ver quantos que fica a brincadeira aqui, hein? Aí. A motinha tá zero, hein, mano? Top demais. Vamos ver quantos que fica. Vou pagar lá e já eu falo pra vocês. Aí, rapaziada. Tanque cheio. Ó. Ficou 62,30. Filé, mano. Filé. Bom. Apaguei aqui já. Vamos que vamos. Agora é a hora. Vai sair e dar o primeiro rolê com ela. Vamos ver se ela é forte. Vamos ver se ela tá correndo. Vamos ver de qual que é. Ó, uma ligadinha aqui. Tá que cheio, ó. Encheu tudo. É isso. Agora que bora. Mano, o barulhinho dela é bem top. Eu achei um pouco caro, viu? Pra encher o tanque, rapaziada. Foi quase 14 litros de gasolina. Não sei se... Se esse motor aqui é... É 14 ou 15 litros. Isso aqui, mano. Deixa eu ver se dá uma puxada nela. Será que ela é forte pra dar um grau? Olha a reduzidinha dela, filho. Toma, vai. Hã? Ó. Vamos ver. Vamos ver se eu tô sabendo puxar aqui. Vai dar até pra prender, né? Nossa, não sobe, parece? Acho que eu tô acostumado com coisa mais forte. Tô acostumado com umas motos mais violentas, né? Dá nisso, né? Vamos ver. Vamos em primeirinha aqui, ó. Olha a primeirinha. Vai, ó. Primeiro rolê já com ela. Já tá mudando um grau, tá ligado? Ou tentando, né? Mano. Pô, ela é ligeira, hein, velho? Vamos ver. Vamos ver quantos que ela... Corta a gira em quantos em primeira? 48 em primeira. Vamos ver em segunda. Vamos ver em segunda. Vamos ver quantos que vai cortar em segunda. 77 por hora. Vai. Que isso, hein, mano? Primeiro rolê aí com a fanzeira, rapaziada. A nova moto do canal. A moto que vai ser nossa por um tempo. E depois ela vai pra mão de um de vocês. Top demais, hein, mano? Olha, mano. Ela tá lisinha, mano. Sabe? O motor dela tá lisinho, sabe? Dá pra ouvir, tipo... Pelo som da moto, assim, dá pra ver que o motor dela tá lisinho. Tá filé. E, mano, quem ganha? Isso aqui vai ser sortudo, hein, velho? Agora só não sei se eu coloco a opção, tipo assim, da pessoa às vezes também pegar em dinheiro, né? O valor dela. Não sei. O que vocês acham? Pode ser também, né? Uma opção. Mas eu queria presentear muito vocês com ela aí pra... Principalmente pra... Pra quem aí... Trampes, tudo, né, mano? Eu tenho certeza que Deus vai reservar essa moto pra uma pessoa que realmente merece ela e precisa dela aí na sua vida. Então... Seja feita a vontade de Deus, né, mano? Ó. Macha, macha, macha nela, ó. Mano, ela é ligeira demais, velho. E o Frey? Vamos testar o Frey? Ó. Olha lá, lá. Não tem ABS, né? Você viu que derrapou o Frey de trás? Derrapou o Frey de trás. Ah, panzeira! Mano, eu tive uma fã, velho. Só que não era desse modelo, tá ligado? Era um outro modelo, ó. Olha a minha buzina. Ó a buzina, ó. O cara até olhou lá pra trás, ó, pra ver. Fiquei que não é buzinou. Nossa, reduzidinha. Pessoal, isso aqui de escapão, rapaziada. Cara, que escapão será que dá pra colocar aqui, mano? Que escapão será que dá pra colocar aqui no bagulho? Ai, meu Deus. Eu preciso aprender a empinar com essa moto, hein, mano? Aqui vai dar pra dar uns treinos, hein, com essa moto, hein? O que vocês acham? Eu tenho certeza que vai dar pra dar uns treinos. Brau! Nossa Senhora, Mike. Já foi melhor no grau, hein? A gente também, né, costuma empinar de XJ, de CB1000, mano? Dá pra dar uma RL com ela, hein? Vamos ver a frente da frente. Aqui dá pra dar uma RL? Acho que foi a primeira hora que eu usei o freio da frente. Foi agora, mano. Vamos ver se dá pra dar uma RL com ela. É, mano. Não deu não, mano. Não travou não. Não sei se é porque o disco tá frio, pá. Vamos ver. Sei que o freio da frente dela é bom, mano. Freia disco e tal. Tamo pegando as mães, né? Primeiro rolê com ela, mano. Primeiro rolê com ela. Não vou conseguir empinar ela bem, dar RL e tal. Mas nada que impeça a gente não poder aprender, né? Mano, não tá subindo a traseira, véi. Subiu bem fraquinho agora. Bem fraquinho mesmo. Acho que tem que dar um embalinho. É. Tá subindo bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Acho que pro primeiro rolê tá até que bom, né? Eu sei que não travou o disco da frente ali, tipo, a ponto de... Da moto... Travar o freio e tal. Agora não sei se o freio dessa moto pode ser combinado, às vezes. Sabe? Preciso ver isso certinho, ó. Não sei que, mano, ó. Que da hora, hein, mano? Tô feliz pra caramba de ter essa oportunidade. Pensar que um dia uma moto dessa aqui eu financei 100% pra mim. Porque o meu sonho era ter uma moto. E hoje, saber que eu tenho meu canal no YouTube e eu posso presentear pessoas que sonham em ter uma moto. Muitos de vocês que nem tem uma moto e querem ter, presentear vocês com uma moto dessa, mano. Zeradinha, tá ligado? É ousada, mas é zera, mano. A moto é 2020, sabe? Então, nossa, eu fico muito feliz por essa oportunidade aí que Deus me proporcionou pra poder presentear um de vocês com essa moto, mano. Sério mesmo. Eu fico muito feliz. Vocês não têm noção, galera. Vocês não têm noção. Mano, que top, velho. Que top. E a moto, mano, zica, velho. Vai dar pra fazer uns vídeos com elas, mano. Vai dar pra fazer uns vídeos aí com essa titanzeira aqui, com essa franzeira, hein, mano. Chegar nos testes de interesseiro, testes de mendigo, né. Fazer bastante coisa aí, né, mano. Vai ir. Tome. Tá zerado, mano. Você vê que, tipo assim, o banco dela tá bem... o tecido tá bom. Mano, que da hora, velho. Que da hora. Saber que essa moto aqui vai ser a nova moto do canal e logo ela vai tá aí na mão de um de vocês, hein, mano. Agora, os próximos passos aqui é dar uma mexida nela, mano. Eu pretendo aqui pintar essa roda, esse escape, né, retrovisor. Não sei se vocês acham que vale a pena trocar o motor dela, né. A Today tá lá no autogiro e eu vou mudar o motor dela. Já vou dar um spoiler aí pra vocês, né. Mudar o motor da Today e vai voltar mais forte do que já é. Tipo, muito mais forte. Então, vocês não perdem por esperar. Ó. Nossa, essa motinha do Vral, meu parceiro. Olha isso. Ah, moleque. Bom, top demais, velho. Top demais mesmo. Cê é louco. Rolê encerrado. Mano, primeiro rolê com a fanzeira. Confesso pra vocês que eu achei ela muito top. E eu não vejo a hora da gente fazer algumas modificações nela, que vai ficar mais legal ainda. Então, não perde aí os próximos vídeos que estão por vir. Eu vou fazer muita coisa nela. Eu quero que vocês acompanhem aqui junto comigo. E bom, gente, tô muito feliz, queria agradecer a Deus pela sua oportunidade maravilhosa de poder comprar essa moto e presentear um de vocês aí. Quando eu comprei a minha, eu lembro a batalha que foi, a luta que foi pra mim pagar a minha moto. Lembro que eu tinha dois empregos pra pagar a minha fã. E é uma honra poder presentear vocês com essa moto aí, sério. É uma honra muito grande. Cês não têm ideia. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo, eu tô de volta. Tem vídeo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Todos os dias. Pra quem não tem as roupas aí, ó, do canal, meu site também tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí